Só no sapatinho Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Azeitona Motovlog Deus abençoe o seu dia, essa tarde, essa noite Seja lá o horário que você estiver vendo esse vídeo Bom, não vai ter muita narração aqui esse vídeo Mas para mostrar aqui nosso TGR 2020 Que por conta da pandemia foi quase um ride solo Nós viemos aqui para Bom Jesus do Pirapora E você acompanha aí as nossas imagens A imagem do nosso amigo Silvio também Que gentilmente cedeu alguns vídeos que ele fez Beleza? Se inscreva no canal Siga-nos aí no Instagram Arroba Azeitona Motovlog E siga também a nossa playlist do Spotify Aqui na descrição do vídeo Bora aí com as imagens galera Até mais, logo mais tem mais Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL